Então, hoje eu estou recebendo aqui no Centro de Aperfeiçoamento Técnico do professor Mesquita um dos grandes atletas do futsal, um cara de uma técnica invejável, potencial acima da média e que fez a sua história toda no futebol de salão, nos tempos áureos de Telesc, de Astel, onde se disputavam jogos pelo estado inteiro, o meu amigo Túlio, hoje morando na Palhoça, um cara hoje aposentado, mais magrinho e de uma canhota nervosa, fulminante e que deu vários tipos de gastos. O Túlio hoje veio fazer uma visita aqui no Centro de Aperfeiçoamento e uma das coisas que a gente estava conversando aqui é a facilidade que hoje o atleta tem para desenvolver a sua técnica, para aprimorar o fundamento. Coisa que na tua época era difícil, né? Não existia. Ah, se tivesse mosquita na minha época. Verdade, a gente treinava por vontade própria. Não tinha instrução, não tinha uma quadra dessa hoje, um campo desse. Com esses detalhes todos aí, material. Aqui na trave, uma camisa vermelha para treinar, material digno de um time profissional. Hoje é gurizada aqui, só não sai daqui sabendo se não quiser. Túlio, fala para nós um pouquinho da tua história, da tua trajetória dentro do futsal, da tua carreira esportiva, porque eu sei que é recheada de títulos. Inclusive o Cício, que hoje joga lá em Joinville e teve participação na Seleção Brasileira e que também foi atleta meu aqui na Astel, ele já tirou foto até no teu colo, cara. O pai dele jogava contigo. Conta um pouquinho aí da tua história. Eu entrei na Atlético em 1980. Esse ginásio ali atrás era a nossa glória aqui. Fiquei até 2000, vários títulos do SESI, interno, telecomunicações. Joguei com Cebinho, Naninho, Jair, Jair, Tuvaldinho. Mas só tinha craque Marquinho, Rory, Átila. Aqui era um venço de craque aqui na Astel. Infelizmente, a Telesc acabou. A empresa acabou privatizando, né? Eu fui transferido para Laje depois de três anos aqui. Joguei no castigo de Laje. Construiu uma história belíssima em Laje. Hoje é reconhecido como cidadão Lajeano. Cansa de receber medalhas, placas. Lá em Laje a gente vai para ver os amigos e festas. Vive na base de incendiência para o dia eu passo, mas quando surgiu a oportunidade até Leste, eu abandonei tudo para vir para trás. E aqui não me arrependo. Vinte anos de amizade, de futebol, prazer em jogar com ele, conheci ele há tempos atrás, nas nossas peladas de sábado. Vazeando, vazieando. Inauguramos alguns campos aí, né? Aqui era um baita campo de grama, onde eu reuni o pessoal todo sábado aqui. Hoje a Astel traz essa coisa grande. Dá um look aí, dá um look aí, pô. Aí, o ginásio. O ginásio. Isso tudo aqui era um campo e nós jogamos uma nuca. Fala pra nós, então, agora. Fala pra nós agora, então, o futebol de salão, o campeonato da cidade que tu jogou aí pelo time da Astel, né? Chegou a ser campeão da cidade. Era um campeonato disputado, né? O nosso saudoso Rosendo Lima. Rosendo, o caro. É, o cara, eu que acompanhava tudo isso, ia com o Atlas, né? Com o Marco Antônio, com o Marco José. Era um escoadão que eu testia. Ó, o campeonato da cidade, além de ser um dos mais difíceis do estado, e as outras cidades eram, no máximo, três filhos fortes. Aqui eram dez filhos fortes. Elásia, Péu, Colegial, 10 filhos, 6 de janeiro. Que vinha aqui de Santo Amaro, Palhoça, São José. Então, era complicado. A bola pesada era mais gostosa de jogar do que hoje. E mais difícil, né? Uma das pessoas que eu tento admirar esse dia, vou ficar emocionado, que é o Olívio. Nosso amigo. Nosso amigo. Grande parceiro. Que tá passando por um problema muito triste. Mas era o craque da cidade, era o Olívio. Baixinho, era danadinho. Igual. Muito obrigado. Uma oportunidade. Você é um dos amigos. Ó, e um presente que eu tô ganhando aqui, a camisa do Marquinho, do meu espírito amigo. Então, esse aqui é um presente do nosso craque, né? Hoje o maior jogador do estado, sem dúvida alguma. Reconhecido através dos títulos, porque pra ser campeão, pra ser reconhecido como esse cara, tu tem que conquistar, tu tem que ter acesso, tu tem que ter títulos. E o Marquinho hoje é o maior jogador do Havaí, em função disso tudo que eu acabei de dizer. E um detalhe mais importante, foi criado lá dentro, foi criado dentro das canteiras havaianas. E isso faz com que ele, o credencia em ele ser, hoje, o grande jogador do nosso Havaí. O nosso querido. Manda um abraço pra você. Obrigado pela tua visita. Fico muito contente. Esse é o cara. Vamos, vou mostrar aí pra vocês algumas fotos do Túlio, do tempo dele, do salão. Um abraço e até a próxima. Tchau.